Um homem investigado por desvio de cargas. Gabriel Almeida volta aqui com a gente e vai trazer essa história. Gabriel. Pois é, Branquinho, a polícia civil lá da cidade de Rio Verde montou uma operação e prendeu esse homem. Ele era um agenciador, ou seja, ele fazia ali a intermediação para a venda de milho. Quando, na verdade, ele ia entregar ali essa mercadoria, a mercadoria não chegava. Ou seja, ele vendia, mas não entregava o produto. A polícia descobriu tudo, fez a operação e ele foi preso. Inclusive, nós temos uma imagem do momento em que ele chega na delegacia, cabisbaixo, casa caiu para ele, Branquinho. Nós temos uma entrevista com a delegada responsável pelas investigações. A gente acompanha o que ela fala agora. Ele agenciava, comprava essas cargas e essas cargas não chegavam até o seu destino final. Assim, logramos êxito em cumprir o mandado de busca e apreensão, bem como o mandado de prisão temporária contra esse agenciador. As investigações irão continuar para que nós possamos analisar os documentos e aparelhos celulares apreendidos a fim de que possamos identificar outras pessoas e até outras vítimas em relação a essa modalidade criminosa. Branquinho, até agora a polícia sabe de seis carregamentos que não foram entregues. Um prejuízo de mais de 240 mil reais. Isso lá da região sudoeste do estado, até porque é lá que existem muitos produtores rurais. Esse homem tinha ali um contato, mas a casa caiu para ele. A polícia vai encontrar novas vítimas e também ele vai responder por esses crimes. Eu volto com você. Valeu, Gabriel. Muito obrigado pelas informações. Obrigado.